Vou dizer, né, o Silene, a sua caçula em Cajazeiras, se a senhora acordar uma hora dessa, 9h40, neném com fome, eu com fome? Neném pode cagar no teu traço, porque eu não tô nem aí. Como é, né? Diga isso não. O velho dormindo, eu me acordei, fui no banheiro, o velho dormindo, eu tô sentindo. E é 9h mesmo, é não? 9h45 já. Mãe, agora é celebridade, acordando... Mas nós chegamos 12h. Acordando 9h45, nós chegamos 12h, não foi, mãe? Foi. Mas mãe fazendo um cafezinho, pessoal. Galera, trolei minha mãe, fechei as cortinas. Até meu cabelo tá feio aqui, ó. Pessoal, fechei as cortinas ali, ó. Fechei as cortinas, parece que... Fechei as cortinas, fechei tudo. Não abri a porta aqui, ó. A porta fechada. E acordei 5h, não vou dormir. A minha mãezinha dormindo, a bichinha. E a primeira vez acordou 9h45. Eu não acredito que é 9h45, meu irmão. É, mãe, é 9h45. Daqui a pouco é o almoço. Diga aí, mãe. Vou botar um açúcar pra ferver. Se vovô visse um negócio desse. A senhora acordando 9h45. A senhora com 15 anos de idade, acordava essa hora, mãe? Deus me engano. Que hora acordava no 5h lá? 5. 5h da manhã? 6h. 5, 6h. Mas se vovô visse um negócio desse, mas vovô... Mas também nós chegamos lá, chegamos 12h, mas menino... Foi, mãe? Foi nada. 12h que nós saímos de lá. Hein? 12h, lá em Dorje. Lá em Dorje? Sim. E foi, mãe? Foi, nós saímos 12h da noite. Diga, Nelson Lênin. Nelson Lênin. Domingo. Acordamos 9h45. Você vai brigar comigo. Tchau, tchau.